Lendas surgirão nas areias de um planeta que só Jabbar poderia amar. Elas também cairão, pois outras lendas estão tentando matá-las. Que peça é essa? Personante! Você não é lá! Ah! Duca! Heróis 1, vilões nada no começo da batalha. Ai, é do fã, seu punha! Ai, carai! Sua flor cega você! Minha punha, meu filho! Polo! Para os danos de poderia além de ter um desespero. O que isso foi? Toledo mea dedicar, não desperdice meu tempo. Eu não vou facilitar! Que? Senhor, que céu, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus... Ficar esperto. Meus amigos, isso é um erro. Um erro terrível. Que cara que eu vevi. Tudo bem, vence e vim honestamente, vim mal! Olha o Darth Blade, olha o Darth Blade! Peguei mais uma via atras. Vou pegar ele. Ai carai! Ai carai! Ok, ta safe. Grite se precisar de ajuda. A mesma coisa vale pra você. Nice feel. Os heróis tão errando. Quem é? Eita porra! AAAAAH! Is that what? O que é esse cara? Já faz tempo desde que lutamos assim. Honestamente, eu não. Mas quem não vai? Você quer? Essa terra. Com os atrapalhos, sentença nas mortas do site. J water's defender. Cão para a placa dele. Caralho, eu tenho um ponto de risa. Consegue um sótie. Vasco, isso. Ainda, mano. Eu posso pegar ele. Uma das patas que você tem que ir pra mim. Aqui é aquilo que você tem que fazer. Ops a botar pate. Vocês atingirão 50% do massacre necessário. Próximo defeito antes era o fio. Como é que eu vou ver o nome do cara, mano? Do personagem, se as letras são todas assim. O cara não é Zepo, mas ele vai estar hoje. Essa reação... Volte para os seus bestos! A rebelião não vai parar! Ai? Você já fez! Bota. Só que era aí! Fogo! Calma! Mííííííízeri, porque eu estou apósito no battlefield. Vou pegar outro aqui, chubaca brabíssimo, aqui ó, ah não, eu uso a arma, é verdade, esqueci. Essa aqui é, hum, essa é, hum, não sei, esse aqui é o Lando, ah essa é a Ray, tá escrito o que, eu e o Han Solo, brabo, os mais bravos do Han Solo, só que eu uso a arma também, ah, o Ico aqui. Ah não, fez assistência. Tá bom, tá bom, eu acho que tá bom, tá dando, pô, tá dando, pô, bora, bora. A qualquer momento. O destino chega rápido para os vilões que desafiam o molendário Anakin Skywalker. Ganhar o porra. Han Solo, caralho. Aí sim, só vai, fio. E é isso aí, valeu aí galera, que assistiu o vídeo até aqui. E só vai, fiote. Bravo dos bravos. Bravo dos bravos. E aí, até aqui. E aí, vai, fio.